Mais uma vez, bom dia. Já estamos quase na boa tarde. Agora, para o primeiro painel que nós temos, vamos começar com o Guti Fraga e a Priscila, que vieram do Brasil, do Rio de Janeiro. Alguns vieram de Paris, mas pronto. Mas que vão nos apresentar o projeto Nós do Morro, que é um projeto de intervenção no Rio de Janeiro, junto à favela do Vidigal, que vão ter a ver com a componente de intervenção na sociedade e na comunidade. E eles vão nos apresentar. Depois vamos ter o Paulo Lacuna, que é o diretor da Fira de Targa, na cidade de Targa, na Cataluña, que tem também um projeto de intervenção na cidade, a partir da Fira, que é um grande festival, que é um grande mercado, que é um grande ponto de encontro na Cataluña, especializado nas artes de rua. Depois concluímos com o José Rui Matisse, muitos devem conhecer, diretor do Acer, o Tom Dela, que vem falar um pouco do trabalho que o Acer tem desenvolvido, no fundo, no espaço público, a nível das artes performativas. Bom dia a todos. Eu estou, na verdade, assim, meio tenso, nervoso. Não precisa. Porque começar sempre é punk, não é? Mas vamos começar. Primeiro dizer que é um prazer grande poder estar aqui. Estar aqui não é simplesmente contar uma história. Estar aqui é dividir a vida com vocês. Eu acho que, quando a gente fala da nossa vida, quando a gente conta a nossa história, a gente está dividindo as vidas. Então, aí, eu quero fazer questão que você dividir assim, a gente dividir de verdade a vida. Não ser só passageiro, não. Eu estou assim... Eu fiquei muito honrado de estar aqui no Entre Imagens, porque é uma história que já acontece há muitos anos. O Nós do Morro tem 27 anos de vida. Eu tinha cabelo, não era branco a minha barba. De verdade, há 27 anos atrás. E eu conheci o Nuno em 1998, quando foi feito um projeto de uma transformação muito grande entre Chapitô e Nós do Morro, um projeto chamado Outros Olhares, Outras Vozes, onde nós nos encontramos com jovens da Alemanha, França, Portugal, Brasil e Colômbia, onde a gente discutíamos o estereótipo um do outro. Neste momento, foi de uma importância tão grande da gente pensar na questão dessa universalidade do bem. A universalidade do mal, ela veio rapidinho, detonou geral rapidinho. Agora, a universalidade do bem, vindo principalmente através da arte, ela começa realmente a criar um corpo maior de verdade. Então, assim, esse encontro foi um encontro que me marcou muito a minha vida. E eu, quando cheguei aqui, em Vila Real, eu fiquei curioso para compreender o projeto. E, quando eu vi a exposição na rua, me emocionei muito. Me emocionei duas vezes quando eu estava sentado tomando um café, não era vinho, um café. E, quando eu vi aquele monte de crianças passando com os professores, um ou outro com a foto na mão, e eu perceber como isso pode transformar a vida de uma pessoa. Você, o ser humano, ele vive de referências. Ele vive de referências. Então, aquele momento que ele vê aquela intervenção na rua, em que ele participa, em que ele divide, a cidade pode ter qualquer diferenças, mas, naquele momento, a cidade está junto em prol de objetivo comum, que é a exposição. Você sente que é a mesma batida cardíaca. Eu estive em Regras, ontem, e eu fiquei muito impressionado com relação a este olhar. Régua. Eu falei régua. Vocês é que entenderam regras. Eu estive lá. E uma das coisas que eu percebi quando eu olhava é que tinha esse sentimento, o mesmo sentimento. Tinha a mesma batida cardíaca com relação a este olhar. Eu estou falando isso porque eu estou falando de sonhos. Eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador. Como dizem os nossos grandes mestres, o homem sem sonho é como um pássaro de asa quebrada. Então, foi através desse sonho que, em 1986, eu resolvi largar um caminho que eu tinha construído na minha vida, no Brasil, de teatro. Eu, como uma pessoa de uma descendência muito pobre, mas eu tive oportunidades. E, nas minhas oportunidades, quando eu sou um imigrante, eu nasci no centro do Brasil e fui morar no Rio de Janeiro. E, no Rio de Janeiro, eu tentei fazer várias coisas. Eu tentei fazer medicina. Eu fiz um ano de medicina. Eu fiz um ano de agronomia. Eu me formei em jornalismo. E eu digo que eu sou um peão da arte. Eu não sei se peão aqui... Enfim, um guerreiro da arte é o que eu sou. E eu fui morar... Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui morar em uma favela, favela do Vidigal. É uma favela pequena, muito pequena, mas mora ali 40 mil pessoas. E é uma favela entre a zona mais cara do Rio de Janeiro, que é Leblon, Ipanema, e São Conrado. Então, assim, era uma favela que, na verdade, era um gueto. As pessoas não saíam dali para nada. E a minha convivência ali, e eu fazendo faculdade, eu fazendo teatro, nunca deixei de fazer teatro, a minha convivência ali despertou em mim coisas inimagináveis, tipo pessoas que sonhavam, mas não tinham oportunidades de realizar sonhos. Aliás, eu nem sei se sonhavam, porque, às vezes, quando é tão distante, você nem chega a sonhar. Mas eu convivia e via pessoas tão talentosas. E, uma vez, eu fui trabalhar com uma grande atriz brasileira chamada Marília Pera. e trabalhei com ela durante seis anos. E, um dia, nós fomos a Nova York. Em Nova York, todo mundo na Broadway, Broadway, e eu queria ir na off, 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 Broadway, porque eu queria conhecer a favela de Nova York. Eu queria ver Blue na praça, eu queria sentir a vida do pobre em Nova York, o que é que se fazia. E, nessa minha convivência em Nova York, na off, 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 Broadway, eu vi trabalhos de qualidades inimagináveis. Às vezes, eu entrava numa sala que tinha, cabia dez pessoas na plateia e tinha uma qualidade, uma luz linda, um figurino lindo, atores maravilhosos. E, quando eu olhei aquilo, eu pensei assim, é possível, é possível. E eu voltei para o Brasil deixando todo o meu sonho. Era um momento importante que eu ia nos restaurantes chiques, eram os momentos que eu tive o meu primeiro carro, era um Fusquinha, mas era um carro. e eu peguei e voltei para o Brasil, larguei tudo e fiquei no Vidigal e fundei um projeto. Eu não queria fundar simplesmente um projeto de teatro. Eu queria fundar um projeto onde tivesse algo filosófico, onde a base fosse o coletivo, que você não ficasse no individualismo do eu. Por isso, o nosso projeto se chama Nós. você ter uma ideia multiplicadora da mesma forma que você tem oportunidade, repassar essa oportunidade para quem deseja e necessita. Ter disciplina, organização, responsabilidade é a única forma das coisas funcionarem. e, é claro, o bom cidadão, o com licença, o por favor, o muito obrigado, o não jogar papel no chão, que, independente de classe social ou de cultura, isso ainda se expande pelo mundo inteiro. E, assim, eu fundei esse projeto, no início com apenas 25 pessoas, e foi se crescendo. durante 19 anos, trabalhamos sem apoio de nem um órgão governamental. Você fazendo a tarefa do Estado. Eu fiquei muito impressionado de ver o secretário de cultura falar da forma que ele falou, porque a gente sente essa necessidade dessa realidade. porque eu acho que você pode ter diferenças, mas pode estar focando na acreditar na mudança. E nós somos de um país que, verdadeiramente, aquela velha história, uns tem tantos e outros tem nada. Mas, somente uma coisa podia mudar. Se chama qualidade. Qualidade é a única forma de mudar as coisas. E, assim, foi se transformando e nós fizemos em 1995, tivemos um momento muito de transformação na nossa vida, quando eu conheci uma pessoa do Royal Shakespeare Company que se chama Cicely Berry. É uma mulher de uma importância muito grande no mundo. É a maior professora de voz do mundo. E viramos parceiro, viramos brother mesmo. Foi assim mesmo para a vida toda. E, em 1998, nós tivemos esse encontro com o Nuno aqui em Lisboa, que foi uma transformação e a gente começou a se sentir igual. A gente começou a perceber que a gente não tem diferenças. Isso foi uma realidade que aconteceu quando esse encontro aqui. Na sequência, eu estou tentando resumir as coisas. Na sequência, nós tivemos um momento muito importante que, durante esses 27 anos na minha vida, eu nunca saí do Nóis do Morro. Em 2000, eu tive uma grande parceria com o Fernando Meirelles, que foi o filme chamado Cidade de Deus. Eu estou falando isso porque na vida da gente, do ser humano, tem divisores de águas. Eu estou contando alguns divisores de águas. Cidade de Deus foi um momento muito importante, que foi a única vez que eu consegui sair do Nóis do Morro e trabalhar durante três meses. De mil pessoas, chegamos a 150. E, de 150, eu trabalhei três meses com esse elenco, com esses atores e não atores. E, uma semana antes de filmar, foi que foi escolhido o elenco do Cidade de Deus, onde 60% do elenco pertence ao Nóis do Morro. Então, assim, a gente não tinha noção do que ia ser o Cidade de Deus, de ter essa visibilidade no mundo inteiro. Mas, assim, foi uma vivência muito forte. Depois disso, nós estivemos participando de um festival de uma mostra de obras completas de Shakespeare em Strato for Open Avon. Foi muito importante. A gente imagina, um grupo de uma favela simplesmente está vivendo lá em Strato for, vivendo a vida do Royal Shakespeare Company com seus usos e costumes, porque não tem dinheiro que pague usos e costumes. E a gente ficou lá com a companhia shakespeariana durante um mês, fizemos isso, na verdade, três vezes. E isso é muito transformador. Porque, às vezes, fica aqui na minha cabeça, às vezes, eu fico pensando assim, pô, o que eu vou estar fazendo isso? O que eu vou estar deixando de legado? Aí, quando a gente vê isso, o que você absorve desses momentos é um legado que vai transformar a sua vida, a vida toda. O dinheiro, você pode pegar e dançar, acabou, já era, mas a sabedoria ninguém te tira. E isso era de uma riqueza muito grande. na sequência, também, uma vez, eu tive a oportunidade muito importante de vir a Lisboa e dar um workshop, depois também do Cidade de Deus, dei um workshop que foi muito importante a troca. Porque, quando você vem assim, você fica falando assim, pô, mas o meu, eu não sou um diretor de ator que eu vou detonar, que eu vou, tenho uma metodologia X, Y. Não. Eu acho que você tem que ser o que você é. A minha metodologia são metodologias que podem ser transformadas a cada momento. O que eu estou falando aqui, por mais que eu tenha preparado o que eu estou falando aqui, quando eu olho os teus olhos, é que talvez me inspire o que eu vou falar. Quando eu vejo ela ali com o fone e está tendo tradução, talvez aqui me inspire mais a minha alma a falar. Não sei, eu não sei fechar direitinho o que eu vou falar. Sei lá, eu fico meio doidão com essa história, porque eu não sou preparado para isso. Eu não sou técnico para isso. Entendeu? Aí, o nosso último trabalho, um penúltimo trabalho que a gente fez, que foi muito importante também, foi o Gork, Pequenos Burgueses, porque, normalmente, a gente intercalava textos que falassem sobre o nosso cotidiano com clássicos da literatura brasileira, e logo depois que a gente veio com autores internacionais, autores que eram de uma importância para o teatro mundial. E, quando a gente começou com o Gork, falar da cultura russa, e quando a gente, de repente, aprofunda naquele estudo e que você começa a perceber, realmente, a importância, a importância cultural da Revolução Russa para o mundo, aí você fala, pô, Malandro, caraca, aí você sabe que você está investindo para a vida toda dessas pessoas. Aquilo que você absorve não é só você pegar o livro e ler, não, não, é viver, é você vivenciar aquele momento cultural que você está vivendo. Então, isso foi muito importante. E a nossa estreia desse espetáculo foi em Oeiras. Foi muito maneiro ter feito isso. E aí, o tempo passou e fizemos agora, resolvemos voltar à nossa base, à nossa origem, e fizemos uma peça que se chama Bandeira de Retalhos. Bandeira de Retalhos é uma peça de um grande músico brasileiro que se chama Sérgio Ricardo e cineasta também da época do cinema, do Glauber Rocha, ali do Cinema Novo e tal. Então, o Sérgio Ricardo escreveu uma peça que é uma importância muito grande. O Vidigal é uma favela muito bem localizada. E, na década de 70, os olhares imobiliários eram muito grandes. E, então, houve uma ameaça de remoção da favela. Mas, a união das pessoas foi a resistência para não acontecer essa remoção. E nós montamos esse espetáculo agora. Foi, assim, tem sido emocionante. apresentamos agora em Lisboa durante sete dias, fizemos sete sessões, durante quatro dias, mas fizemos sete sessões. E foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, ver um público que todos os dias saiam emocionados desse teatro. e aí é o que você percebe mais a questão dessa universalidade do sentimento. O sentimento é universal. E, por isso, estamos aqui dividindo a nossa vida com vocês. Eu queria não ficar falando muito que o nosso tempo é curto, estou tentando resumir tudo aqui, mas aqui, a Priscila Marinho, chegou um momento na nossa vida que o espetáculo, o Nós do Morro, era só para a favela do Vidigal. Chegou uma hora que a gente percebeu que você não pode ficar alimentando guetos, que você tem que fazer essa fusão sociocultural, essa fusão que está sendo feita aqui, essa fusão que nós temos que fazer cada vez mais, ir para Açores, ir para Cuba, ir para os Estados Unidos, ir para todos os lugares, a gente tem que fazer essas ações. E a Priscila chegou em 2000, nós fizemos, abrimos, não só para o Vidigal, e fizemos a primeira fusão sociocultural que outras comunidades, outros lugares, independente de classe social, pudéssemos estar juntos em prol de objetivo comum, que é a nossa arte. Só para fechar, o Nós do Morro, hoje, estamos com, temos 450 pessoas que participam do projeto, tem alunos de 6 anos a 80 anos de idade, e eu digo sempre que o Nós do Morro não é uma escola de teatro e cinema, o Nós do Morro é viver a arte. E eu digo para vocês, de verdade, a vida levada através da arte é muito mais bonita de ser vivida. Obrigado. depois que a Priscila der o alô dela, porque ela, além dela dar um... Cinco minutos, ela tem... Quantos minutos? Com vídeo? Não, sem vídeo. Sem vídeo. Porque, assim, vamos depois dar uma torcida, vamos dar uma pilhada na Priscila para ela cantar uma música no final, porque ela tem uma música maneirona da peça, que eu acho que vale a pena cantar. Boa tarde. Meu nome é Priscila Marinho. Vou tentar resumir a minha história no Nós do Morro em cinco minutos. Eu sou uma atriz que já tinha uma formação antes do Nós. Eu vim de uma escola que é bem cara no Rio de Janeiro. Eu sou uma mulher negra, era uma menina negra que vivia na Zona Sul. Eu não sei se vocês sabem, mas lá no nosso país, apesar da favela e os bairros nobres viverem juntos, a diferença de cor é taxada. Se você é negro, você é pobre, é uma coisa que é. Então, se você sai desse estereótipo, se você é uma negra que não é pobre, então já é estranho. E eu faço parte ainda desse mundo. Então, eu cresci na Zona Sul, estudei escolas particulares, fiz escolas de teatro caras, mas sempre senti uma necessidade de estar perto de me identificar com as pessoas com quem eu trabalhava. Quando eu tinha, para os 16 anos, fomos ver uma peça do Nós do Morro. Você não sabe disso? Acho que eu já te cantei isso? Não, acho que não. Fomos ver o Cico Caseira, que hoje em dia é professor no Nós do Morro. Era meu professor no tablado e me levou para ver Noites do Vidigal. Noites do Vidigal, no Ipanema. E eu fiquei espantada quando eu vi um grupo em 80% negros. E eu era o contrário. Eu era 99% dos negros e eu é negro. Então, eu fiquei espantada e eu falei, eu quero entrar nesse grupo. Dez anos depois, depois de tentar três vezes, quando eu ainda era só para os moradores do Vidigal, eu tentei uma vez, não passei. Tentei outra vez, não passei. Na terceira, eu falei, eu vou passar. Não sei o que aconteceu, passei. Foi o ano que eles abriram e foi a melhor coisa que eu fiz até o momento na minha vida. Foi transformador, divisor de águas, como o Guth gosta de dizer. E dividiu a minha cabeça assim, como ator, você não tentar ser egoísta, eu era só uma atriz. Hoje em dia, eu faço parte de um grupo, parte de uma massa, parte desse movimento, que é o movimento. E tudo mudou, porque lá você trabalha com pessoas de seis a oitenta anos, de todas as classes sociais. Passar o que você sabe é o mais importante. Educação é o mais importante. Bom dia, boa tarde, boa noite, você está bem? Não tem aquele traga o seu lanchinho, traga o seu zuquinho. O que você traz, você bota em cima da mesa e divide com todo mundo. Então, isso é uma experiência que, para mim, não só como atriz, mas como ser humano é essencial. E dividir. Dividir, ensinar para as outras crianças. Eu sou muito feliz lá. Guth, acho que agora é uma oportunidade boa de dizer que você é uma pessoa muito importante para mim e a minha vida se divide antes e depois de você. E eu acho que é isso, eu não tenho muito mais o que falar. Eu cumprii uma daquelas pessoas que eu falei para ele uma vez, ele ficou feliz da vida. Eu falei, só você e minha mãe têm poder de me fazer chorar. E ele, ao invés de ficar, ele ficou feliz. essa oportunidade que o Nós do Morro me deu, eu já conheci também a França, Portugal, estou aqui com eles, estou muito orgulhosa de tantas pessoas passarem na sua vida e eu estou aqui do seu lado nesse momento. O Nós do Morro, eu estou lá há sete anos já, isso passou assim. e não sei mais o que dizer. Então, eu vou cantar uma parte de uma música que a gente tem na peça que o Guti adora porque é a cara do Nós do Morro, não é, Guti? Que eu estou, não sei se eu vou conseguir, tá, gente? Mas vamos tentar. Que é Quando a gente se junta, transforma O mal que transtorna o nosso viver No mais belo o amor que se trama Confio No drama de um bem que se quer Não se teme encarar a peleja Nem dá de bandeja o que querem tomar É uma flor que se crava no peito E que não tem mais jeito de arrancar É uma flor que se crava no peito E que não tem mais jeito de arrancar O Nós do Morro foi essa flor cravando o peito. Esse vídeo é só para lembrar Só para vocês terem uma noção da circunstância do local talvez ver umas pessoas doidinhas ali sei lá Só para vocês dar uma olhadinha Esse ano tiveram duas mil pessoas nós só tínhamos oitenta vagas para o Nós do Morro Fiquei muito triste minha pressão foi a quase tive um derrame minha pressão foi a vinte e dois por dez Sério mesmo Pode? Sejam bem-vindos São todos bem-vindos Senhores queiram se deixar levar pelo mundo da magia da ilusão da paixão que faz o homem voar e entrar no mundo dos espíritos conhecer a terra do nunca dos jamais retornar a qualquer passado e movimentar o futuro porque o teatro o teatro é a grande metamorfose da vida Malabarista da vida O nosso palco é a rua A plateia é doa e crua A corda do trapézio é puída Conor segmentada A proteção é caída O cabo é de alta tensão Não há porta de entrada e nem de saída Malabarista da vida O camarim é carroça O espelho é a água da poça O pano é o sinal da avenida A plateia não paga A produção é caída O cabo é de alta tensão Não há porta de entrada e nem de saída O palhaço O palhaço sorri De janela em janela Abre o seu coração A luz é sublime Aplausos Ele pensa em comida Ele não faz escola Ele entra de sola No seu coração A cena do crime Do asfalto É sua preferida Malabarista da vida O camarim é carroça O espelho é a água da poça O poder são bem-vindos meus amigos Olha a lua de um lugar proibido Andar debaixo das estrelas pisando em terra Assim pela sua lógica fui declarado louco Não, eu receio que pela sua lógica você se declare louco Você sofisma com amor, Valentino Eu não sou amor Mas o amor é seu padrão já que o patrocina Vai, louco Loucos Somos todos malucos E quem não é E quem não é E quem não é Dois barrigos Virutais De pedra Azuleta Lelé E quem não é E quem não é E quem não é Mais loucos Loucos Somos todos malucos E quem não é E quem não é E quem não é Dois barrigos Virutais De pedra Azuleta Lelé E quem não é E quem não é E quem não é Você rasga dinheiro Eu não Você caga na mão Eu não Você anda pelado No meio da rua Chamando atenção Eu não Subi no pé de manga Mas não beija tudo de grava Você gosta de Goiaba Mas não sai desse greca Moral é história Já tu não dá uma charé O que todo mundo é E quem não 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 é Minha alegria Minha família Minha vida 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 Amém. 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 En primer lugar, gracias por estar aquí, gracias a Nuno, que hace mucho tiempo que nos conocemos y nos encontramos en muchos sitios, menos en Portugal, y al final hemos podido estar aquí. Y después de una intervención tan viva y tan sentida, mi intervención, evidentemente, va a ser mucho más light y creo, bueno, desde la distancia no puedo igualar. Bueno, voy a hablar de Fira Tárrega. Fira Tárrega es un evento que nosotros decimos que es un evento económico-cultural o cultural-económico que ha conseguido una proyección internacional desde una ciudad muy pequeña, muy periférica de Cataluña y de España en general. Aquí vemos un plano donde podemos ver la ubicación de esta ciudad, una ciudad que está a unos 100 kilómetros de Barcelona y a unos 50 de su capital de provincia, sabemos que España está viviendo en provincias, y por lo tanto está en un punto intermedio. Es una ciudad de 17.000 habitantes, es una ciudad industrial y una ciudad de servicios, es el centro de una comarca, es capital de comarca y como tal ejerce esta capitalidad muy fuerte en la comarca, por esto tiene una capitalidad de servicios. Es la segunda población de la provincia, lo que indica que la provincia tiene alrededor de 100 y pico municipios y los municipios son muy pequeños porque si con 17.000 habitantes es la segunda población de la provincia, estamos por lo tanto en una provincia, estamos por lo tanto en una provincia muy reducida y de núcleos urbanos muy pequeños, hay núcleos urbanos de 12 habitantes. Pero es una ciudad que no tiene grandes atractivos turísticos, por no decir no tiene atractivos turísticos, su gran atractivo turístico eran dos espinas de la corona de Cristo, y esto era la reliquia máxima de la ciudad. Y tenía, aunque como tal tiene una gran oferta educativa, ya que es una ciudad de servicios, ya que es una capitalidad, tienen unos grandes servicios educativos, hay una oferta educativa muy fuerte. ¿Cómo y por qué nace la FIRA? Voy a pasar aquí rápido, no voy a aquí extenderme mucho, intentando colocarlo en unos cuadros para que se vea rápidamente el cómo y el por qué. Bueno, no tan rápido. Los factores que dieron origen a la FIRA, analizados a posteriori, serían estos cinco, es decir, un factor político, un cultural, un geográfico, un urbanístico y un temporal. En el factor político entran los ayuntamientos democráticos. Es la FIRA nace en el 81, después de una época de dictadura y cuando ya han salido los primeros ayuntamientos democráticos, con un alcalde visionario, absolutamente muchas de las cosas que se hizo, Tárrega aún está viviendo hoy de este alcalde, y sin muchos perjuicios, queriendo hacer de la ciudad provinciana un núcleo, un centro, ponerla en el mundo tal como, diríamos, veremos, se ha logrado con la FIRA. Recuperó la calle, es decir, el factor político, ayuntamientos democráticos y una recuperación de la calle. El cultural viene del momento, es decir, en el momento en que estábamos en aquel momento, en España y en Cataluña, concretamente, había una gran fuerza teatral y habían nacido unos grupos que luego han sido los grandes grupos teatrales, comedians, fura de los baus, cubana, etcétera, que habían salido en aquel momento, que ocupaban la calle y que habían recuperado estos elementos. Era una, era, había una gran, estos grupos tendían a lo que sería la provocación como novedad, y luego también eran herederos de todo lo que había sido el lenguaje del gesto, del ECOC, que, porque eran, podríamos decir un poco, estos grupos estaban afrancesados, ¿no? En el marco geográfico, Tárrega estaba lo suficientemente lejos de Barcelona, y de Barcelona a Tárrega, hoy aún, en tren, son cuatro horas para cien kilómetros, y en coche no, en coche es una hora, porque hay autovía, pero en aquel momento no, eran tres horas largas, y por lo tanto, esto influía, influyó mucho en la fira, porque cuando creció la feria de teatro, cuando se hizo grande la gente, y cuando ya desde los inicios la gente se tuvo que quedar en Tárrega, porque no podía ir y venir en un mismo día, y esto ocasionó que se crea ahora un ambiente en la ciudad que hoy día aún estamos y vivimos de este, de, aunque ahora sí puedes ir y venir, pero aún vivimos de este, de esto, que en principio era un gran inconveniente, llegó a ser una gran oportunidad. En el factor urbanístico, como se hizo en la calle, y tiene un núcleo medieval, tenía pequeñas plazas que, muy próximas, todos en un núcleo, y en los inicios esto hizo que se pudiesen hacer varias representaciones en un mismo momento, y alejadas lo suficiente, y lo próximo es lo suficiente, como poder ir una a la otra, pero sin molestarse acústicamente, tampoco estábamos técnicamente donde estamos ahora, y todo estaba más permitido. Y segundo, y el último factor temporal, que es el segundo fin de semana de septiembre. Este es el último fin de semana de vacaciones antes de empezar el curso escolar, por lo tanto, era la última gran fiesta donde poder pasarlo bien antes de ir a empezar el curso, ya sea el trabajo, porque se acababan las vacaciones, o la universidad, etc. En este cuadro vemos básicamente las diferentes etapas que ha tenido la FIRA, en sus etapas, organización, objetivos, y qué consecuencias ha tenido esto. Hay una primera etapa de inicio, que la lleva Comedians, es todo transgresión y ocupación del espacio público. Luego, a partir del 85 se consolida, porque se crea una estructura, esto fue un gran acierto, porque FIRA Tárrea no ha dependido nunca, depende del ayuntamiento, pero tiene su propia estructura, que le da unas grandes posibilidades de gestión, sobre todo con una administración tan terriblemente burocratizada como es la administración española. Del 91 al 98 hay una expansión tan fuerte que llega a ser perjudicial para la propia FIRA y que llega a una saturación que hace que sobrepase, es decir, llega a un punto que la FIRA no puede ni autogestionarse. Esto hace que haya un frenazo que empieza en el 99, se racionaliza todo, se vuelve a buscar un poco los orígenes, y esta frenada, este replanteamiento le da una estabilidad y una credibilidad que en los años sucesivos han ido trayendo el lugar donde estamos ahora. Producto de esta racionalización viene que se pueden replantear muchas cosas, se replantea incluso el nombre, nos pasamos de feria en español, feria de teatro en la calle de Tárrega a FIRA Tárrega, es decir, queremos unir ya al máximo la idea de que la FIRA sea, Tárrega y FIRA sea lo mismo, es decir, que cuando tú hablas de Tárrega sepas que estás hablando de un evento y que es único y que por lo tanto hay una simbiosis y contacto con la ciudad. La última etapa que estamos ahora ha sido una etapa de promoción de estudio y es lo que más o menos vamos a ver ahora antes de pasar a tal. ¿Qué es la FIRA hoy? La FIRA hoy es un gran mercado que tiene una realidad comercial, tiene su pabellón ferial con sus stands, etcétera, es una gran exhibición en la calle que le da un hecho diferencial, aquello que solo puedes ver en Tárrega y que tiene un público genérico y luego es un gran ocio, una gran fiesta, que es la magia, es este adorno, este envoltorio que tiene la feria en este momento. Es decir, esto viene de la dinámica histórica de la FIRA. Hoy nuestro proyecto se llama 365 360 grados, apoyo a la creación, es un programa que como pueden ver ustedes tiene varias facetas, tiene unos laboratorios de creación, laboratorios de creación quiere decir que hay unas compañías que entramos en convenio y que hacen sus residencias en Tárrega y que les aportamos unos dinero para poder hacer unas coproducciones, tenemos unas producciones transnacionales con otros festivales, hay unas residencias, tenemos un espacio para que nosotros podamos hacer residencias en Tárrega con espacio físico grande, con sitio para dormir, para hacer comidas, etcétera, etcétera. Tenemos unos contactos con la universidad, en este momento estamos desarrollando el máster de creación de artes escénicas, que es un máster que será bianual y que está ligado a la Universidad de Lleida y luego hacemos otro tipo de actividades durante el año. Todo esto está en este proyecto, como digo, 365, 360 grados. Todo esto que acabo de presentar, ¿qué ha comportado? Ha comportado unos diálogos, unos diálogos con el entorno, unos diálogos que yo he resumido con, diríamos, cuatro grandes temáticas, con un entorno más inmediato, un entorno más mediano y un entorno más lejano. Los diálogos, básicamente, serían este, un primer diálogo que sería un diálogo centro-periferia, un segundo diálogo que es el diálogo Fira-Tárrega y territorio, urbanismo y ciudad y economía y cultura. Entramos en el primer diálogo. ¿Qué tiene la ciudad? La ciudad tiene un nombre. Y Tárrega, ¿qué le ha dado a la ciudad? Le ha dado marca, identidad. Y esto le ha dado un impacto económico y mediático y social muy importante, por lo tanto, y por lo tanto, Tárrega ha entrado en dilema. Es decir, en una autonomía, como se dice en la nomenclatura oficial española, en una autonomía tan terriblemente centralizada en Barcelona, Tárrega, por unos días, deja, no es periférica, sino que es central. Es decir, en nuestros políticos y, generalmente, en nuestros medios de comunicación, ven las expresiones periféricas, están poco asumidas. Es decir, generalmente, se les ven como muy anecdóticos, como muy temporales y como muy efímeros. Tárrega ha roto esto en este momento y ha pasado, después de 33 años, a no ser esto. Es decir, no ha sido una cosa más, un elemento anecdótico que se hace en medio de la estepa leridiana, que es donde se hace todo el cultivo cereal y frutal. No ha sido una cosa de poco tiempo, sino que ha sido de ya 33 años, pues ya tiene su trayectoria. Y luego, evidentemente, si es esto, no ha sido efímero. No somos periferia en aquellos días, somos centralidad. Es decir, conseguir 115 minutos de televisión en prime time, no contabilizados por nosotros, sino por agencias especializadas en España, o tener 134 periodistas acreditados o conseguir 62 minutos de radio en general, hace que no seamos periferia, sino que realmente seamos centro. Y, por lo tanto, y esto, además, con una presencia de 552 profesionales, cuando decimos profesionales de las artes escénicas, queremos decir programadores o curadores, queremos decir directores de festivales y de ferias, queremos decir compañías, queremos decir compañías, y, bueno, también hay un apartado de otros, etcétera, que son los que realmente están en tárrega y vienen, se inscriben, pagan, etcétera, para estar allí. Si vemos a nivel de Europa, o sea, no a nivel inmediato, sino a nivel ya europeo, si ya a nivel medio, en este caso podríamos decir, tenemos 104 profesionales del resto de Europa, que representan 17 países europeos, y con estos profesionales hemos desarrollado encuentros y seminarios, que podemos ver aquí, como el seminario de Circo Estrada, una vitrina de Reino Unido, un seminario de arte de calle, una vitrina irlandesa, la conferencia Este-Oeste, el focus nórdico que tuvimos el año pasado con la presencia de Suecia y Noruega, y hemos intervenido en un proyecto que hemos liderado, que se llama Meridians, con siete festivales internacionales de calle europeos. Proyecto europeo. A nivel mundial, también tuvimos el año pasado 14 asistentes del resto del mundo, representantes de nueve países, y con el resto del número hemos desarrollado seminarios y encuentros con Quebec, con Iberoamérica en general, y este año vamos a tener la vitrina mexicana con seis compañías más, bastantes representantes mexicanos. El otro diálogo sería el diálogo ciratárrica-territorio, mucho más cerca, es decir, ¿qué tiene la ciudad? La ciudad tiene una predisposición absoluta a poder hacerse la fira. No podríamos hacer la fira, le ocupamos la ciudad, cerramos la ciudad, los coches no pueden entrar en la ciudad, en el casco más importante. La gente tiene unas dificultades, nuestros horarios van hasta el último espectáculo, empieza a las dos de la noche, tenemos espectáculos desde las diez de la mañana a las dos de la noche, tenemos alrededor de ochenta compañías, y estas ochenta compañías hacen alrededor de doscientos espectáculos en tres días y medio. Por lo tanto, quiere decir que tenemos mucha actividad en la ciudad, y por lo tanto, quiere decir que sin la predisposición social no podríamos. Pero la fira, ¿qué le aporta a la ciudad? La fira le aporta vitalidad, ideas, modernidad, porque, claro, es imposible, la ciudad ha cambiado, la ciudad tiene un nivel de teatro, que según lo que le pones, te dice, pues esto no vale nada, porque, claro, lo ha visto tanto que entiende. Esto da un impacto cultural, y por lo tanto, la fira y el territorio tienen un diálogo en sí. Cosas que han cambiado en Tárrega desde la fira, pues ha cambiado el carnaval. No es el mismo carnaval de antes y el de ahora, es absolutamente diferente. Además, pues a nivel local, ha crecido un concurso de teatro amateur, que ya no es regional, sino que es de todo el Estado español. O sea, han crecido en este sentido. Ha salido un grupo de teatro de calle, que se está a nivel internacional, está trabajando a nivel internacional. El grupo local de, podríamos decir, de Diablas, es decir, copió el modelo Comedians, y está trabajando en esto. Y luego se ha creado otro festival, en pequeño, de música, que se llama Pau Paterras. Estas son algunas de las cosas, que han transformado, a nivel local. Luego, la fira, a nivel de la autonomía, fue la primera que se hizo en toda España, y entonces, a partir de aquí, se han copiado los modelos. En el resto de Cataluña, han salido cinco ferias más, algunas de música, otras más especializadas, como títeres, o de teatro infantil, o de circo, pero más especializadas, la nuestra está especializada en teatro de calle, aunque tenemos tallo de sala, tenemos un 60, 40, 70, 70, 30, depende de años, pero el modelo ha crecido, ha tenido una repercusión territorial, y a nivel estatal igualmente, es decir, la primera fira se hace en Tárrega, y en este momento, en toda España, hay alrededor de 17, 18 ferias, que copiando el modelo, de una manera o de otra, se han ido instalando, a nivel de todo el Estado español. El diálogo urbanismo-ciudad. La ciudad da a la fira calles, infraestructuras, programación, y la fira le aporta una programación, le aporta una programación, le aporta unas obras de teatro situadas en algún punto de la ciudad. Por lo tanto, esto le permite una relectura, es decir, no vemos el espacio igual, cuando estamos viendo una obra de teatro, que está ocupando una fachada, o que está ocupando una plaza, o que está ocupando aquel, aquel, la infraestructura, que es una, una pieza arqueológica, o es un yacimiento arqueológico, no lo vemos igual, cuando lo vemos actuado, hay una relectura de estos espacios. Por lo tanto, hay una relectura urbanismo-ciudad, hay un diálogo urbanismo-ciudad, y la fira también. Esto lo vemos, cómo ha ido creciendo. En esta diapositiva vemos cómo la ciudad empezó, o la fira empezó absolutamente concentrada, y poco a poco ha ido extendiéndose, y ha ido ocupando toda la ciudad, e incluso ha ido ocupando pueblos pequeños, que son parte de la ciudad, o sea, son el mismo municipio, pero que son barriadas, por decirlo así, más alejadas de la ciudad, a un kilómetro, a dos kilómetros, y ha ido ocupando, o campos, hemos hecho un par o tres de obras en pleno campo, entonces ha ido ocupando esta ciudad. Como veis, algunas veces, algunos espacios han quedado ya fijos, y ya son de la propia fira, y con diferentes utilizaciones, y otros no, otros se utilizan a veces sí y a veces no. Esto es un poco el diagrama de lo que ha pasado, o sea, la fira nace, tiene unos espacios centrales, unos espacios en que entendemos lógicos, que son el centro, la plaza mayor, que son las plazas, este casco antiguo que hemos hablado inicialmente, esto hace que crezca la propia fira, hay una ocupación de nuevos espacios, y por lo tanto, hay un redescubrimiento del propio territorio. Un redescubrimiento del propio territorio que beneficiará después, al resto del año, a la propia ciudad, porque en muchos de los espacios que nadie se le había ocurrido, que se podían hacer según qué cosas, luego serán utilizados, ya sea para el carnaval, ya sea para fiestas de barrio, ya sean para fiestas incluso particulares, de asociaciones, evidentemente. Por último, hablamos de un diálogo, es decir, este evento colocado en una ciudad de 17.000 habitantes, ¿qué pasa? Pues pasa que la ciudad tiene una vida comercial, nosotros les damos usuarios, que llegan a ser 147 o 148.000 fueron el año pasado en tres días y medio, esto, evidentemente, comporta un impacto económico, y se establece el binomio, es decir, el diálogo, economía y cultura. Nuestro usuario normal, o sea, el prototipo de usuario que tenemos es una persona que va entre 31 y 33 años, es nacido en Cataluña y vive en Cataluña, sobre todo en la área de Barcelona, bueno, en la propia área de Tárrega, pero la afluencia es del área de Barcelona, que se traslada hasta Tárrega en coche, se queda dos días, por lo tanto, utiliza alojamiento, cosa muy importante, porque esto es un, ya sea en camping, nosotros tenemos que utilizar, tenemos un espacio que montamos un camping que no le llamamos camping porque no le llamamos zona de acampada, que permitimos acampar, pero que en esta zona de acampada se han llegado a colocar 7.200 personas, o sea, que en un día y medio se monta y en medio y día se desmonta. Estas personas se gastan unos 20 euros, este es según el análisis del año pasado, aquí ha habido una caída fuertísima en el impacto económico, por culpa de la crisis, evidentemente, estábamos a 34, 35 euros en el 2010 y en el 2014, perdón, en el 2008 y en el 2012, la hacemos cada cuatro años, hemos caído a 20, ven tres espectáculos y tiene una permanencia media de seis años, más o menos, esto en el estudio concreto queda que haciendo un redondeo, diríamos que un 25% dice que hace más de diez años que viene, otro 25% está entre diez y seis, luego hay un porcentaje que está entre dos, tres y cuatro y un 25% es el que se renueva cada año. Por lo tanto, el público que existió, el total de público que existió fue de más o menos 147 mil personas, teniendo presente que esto va como las bibliotecas, cada día que entras, aunque seas la misma persona, eres un usuario diferente, es decir, son 147 mil personas pero que algunas pueden estar los cuatro días. Estos 147 mil, bueno, estas son multiplicaciones fáciles de hacer, hacen un impacto económico en este momento de casi tres millones de pesetas y lo que quiere decir que por cada euro que invierte el ayuntamiento le repercuten 23,98 casi 24 euros que le ingresan a la ciudad y que el 90% de este impacto se hace en la propia tárrega. Por lo que y para concluir, supongo que no me pasaba mucho en uno, para concluir podemos decir que tárrega da a conocer, o sea, la fira tárrega ha puesto a tárrega en el mundo, en el mapa, tárrega no era nadie, no era una ciudad con una presencia, ahora, ahora en este momento, de la misma manera que lo estoy yo explicando aquí, nosotros hemos ido a explicar a fira tárrega en multitud de espacios como este, de reflexión, explicando el evento este, transgrade el pensamiento, por lo tanto, hay una actuación con sus ciudadanos y les cambia, su programación le da una red de lectura y un redescubrimiento de su propio entorno, ya lo hemos visto, utilizamos elementos con los sites específicos, sobre todo, en este momento que estamos trabajando muchísimo esto, en los sites específicos hacemos relecturas de espacios que no se habían ocupado nunca y, evidentemente, es un gran negocio, es un gran negocio para el territorio, aporta mucho dinero y esto, en el fondo, en este momento, sobre todo, donde todo lo que es cultural tiene su, tiembla y tiene su propio temblor de tal, esto es, es en este momento su gran vacuna, es decir, el aporte que hay en la ciudad. Para acabar mi intervención, me gustaría, bueno, no sé si sobre hacerlo, me gustaría pasar un vídeo, un vídeo que hicimos, que hicimos a nivel de promoción. ¡Esto sí! ¡Esto sí! Yo he llegado a Tarraga por los últimos 15 años, cada par de años, y siempre veo interesantes e também é um lugar muito bom para conhecer profissionais de Cataluña, de Espanha e também de Europa e do mundo. FiraTarrega é uma boa plataforma para conhecer o nosso trabalho e o resto da Espanha. Nós pensamos que chegamos aos corpos da gente e basicamente é o que queríamos, era o nosso máximo objetivo, definitivamente uma experiência muito positiva. Foi uma oportunidade de conhecer muitas pessoas de muitos lugares diferentes e compartilhar nosso trabalho com muitas pessoas de muitos lugares. Música Música É o melhor lugar na Europa para conhecer todos os seus colegas e discutir sobre o teatro. Foi uma boa experiência. Eu descobri um público muito bom aqui. Foi muito bom para mim ver todas as pessoas mais interessadas no circo e dança. Música 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 Bem, isso é tudo, como diziam, né? Bem, se viu um pouco no vídeo final, um pouco mais, o que é a feria em si, e porque na explicação me centrou mais no que seria o impacto da feria. Era um pouco para que vocês vejam o que é este evento, que ocupa três dias e meio, que ocupa uma cidade absolutamente e que dá um dinamismo também a esta própria cidade. Pois, muitas gracias. Agora voltamos para Portugal. Vamos ter aqui o Zé Rui a apresentar o seu projeto de Tondela, do Acertes, e o seu trabalho direto ligado ao espaço público. Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. Antes de mais, queria dizer-vos que para mim é um prazer estar neste espaço, usar este casaco, porque tenho um casaco que não há meio de poder usar, assim, em sítios como deve ser. A minha mãe deu-me isto e estou muito orgulhoso. Por outro lado, também este espaço, que normalmente só vejo na televisão e acho muito interessante esta posição. Portanto, estava para falar ali na cadeira, mas é um gajo que tem gozo sempre no gesticular, no porte, etc. Há tudo isto para de vos dizer que há um prazer imenso estar aqui e que também queria avisar-vos de que nós tentámos fazer um PowerPoint para trazer também, mas quando acabámos estava uma coisa parecida, assim, com aqueles gráficos do Gaspar e da Troika, isso, e não conseguíamos nós próprios descodificar o PowerPoint. Portanto, não trouxemos. Mas, de qualquer forma, nós temos sempre a certeza de que, quando vimos para isto e pensámos na mesa, de que alguém deveria trazer sempre um PowerPoint onde nos identificámos totalmente. E, portanto, o Pau, muito obrigado por trazer. Então, nós olhámos para aquilo que o Pau fez e disse, não, isto é extraordinário, porque como é que nós tínhamos tanto trabalho e o Pau apresenta uma coisa onde nos identificámos totalmente. Portanto, diminuamos, num primeiro momento, a Feira de Targa a 0,3%, e é mais ou menos o projeto está certo. Mas, por outro lado, também não deixa de ser, dentro disto do tema que aqui nos traz, as entidades criativas, etc., não deixa de ser interessante que bebemos, entre muitas outras fontes, nós bebemos muito, também na própria Feira de Targa. Aliás, na Feira de Targa e na Festa de Tabuleiros do Mar, que são mais ou menos a mesma coisa, e aqui nestes acontecimentos também, de Viana e aqui de Vila Real, o Encontro de Bombos, que é um bocadinho parecido também com a Feira de Targa, e com o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, e é esta multiplicidade, no fundo, de aprendizagens e de cruzamentos de saberes e de conhecimentos, em que há certo se forjou. Eu não resisto, antes de começar a falar, que também trouxe uma coisa escrita, porque normalmente aproveito, como não escrevo absolutamente nada, acho que quando se vem para estes sítios, é uma oportunidade para na véspera escrevermos umas coisas que sempre ficam no arquivo, ou seja, que pode ser documentação, porque normalmente estão a fazer teses de doutoramento, e concretamente daqui da UTAD, e estudo sobre a certa, e nós somos quem temos menos estudos de nós próprios. Aliás, ficamos admiradíssimos de dizer que somos povos modernistas, etc. Ficamos tão felizes a dizer nós, que nunca sabíamos que tínhamos um nome tão interessante. Mas isto para vos contar uma história. Uma história que é isto, quer dizer, havia um macaco que olhou um dia a um aquário, onde um peixinho vermelho, em movimentos bem nervosos, circulava, e o macaco perguntou-se, ou incriu para si próprio, poitadinho do peixe, esta pobre criatura aqui vermelho, como é que está, o que é que eu posso fazer, porque ele está mesmo a afogar-se. E, portanto, no ato de heroísmo e de altruísmo, outra coisa que não o fez foi olhar para o peixe que se estava a afogar e pegar nele, tirá-lo do aquário e diz, pronto, salveio. Salveio, o peixe ainda estrabochou, e parou. E ele olhou para o peixe e disse, morreu o peixe. Eu que estava com tanto interesse em o salvar, mas já fui tarde. Isto, lembrei-me desta história, porque me faz sempre, se assim se pode chamar, alguma comissão, que estes encontros, e para além de nos conhecermos um pouco, sejam, querer salvar o peixe, ou seja, sentir-me macaco. Sentir-me macaco porque há toda uma realidade envolvente e todo um conjunto de circunstâncias, e particularmente neste momento da nossa história, da história do mundo, desemprego, os grandes problemas que afetam as populações, não de Portugal, mas de uma forma geral, e mexe comigo um pouco de não me querer sentir macaco. Macaco no sentido de estar a querer salvar e olhar para uma realidade circundante e dizer, arrisco-me, ou nestes encontros, arriscarmos a falar para dentro, ou seja, nada, nada catequiza menos, imaginemos o que é alguém ir converter, a igreja, não é? Ir converter fieis para Fátima, não é? Escolher como espaço de atuação a peregrinação em Fátima para ir converter pessoas, elas já lá estão. Quer dizer, é o sítio mais horrível, não é? A igreja chegar à conclusão de que o local que tinha para converter pessoas era em Fátima. E eu tenho alguma dificuldade disso, de me situar, mesmo a falar, em sítios onde os peregrinos já estão catequizados, não é? é uma preocupação. Se me permitem, partilhava convosco o que são inquietações. Vou tentar rapidamente falar da certa. Recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa, e os passos que deres nesse caminho duro do futuro dá-os em liberdade, enquanto não alcances, não descanses, de nenhum fruto queira só metade. É logro da aventura, és homem, não te esqueças, só é tua a loucura, onde com lucidez te reconheças. É do nosso querido Miguel Torga. Este sentido de recomeço com gente dentro poderá sugerir metafórica e poeticamente o movimento que conduziu à formação do Grupo Teatro Trigo Limpo, que esteve na gênese da criação da acerta. Portugal, em 1976, um imenso caudal transformativo advindo da Revolução de Abril e da queda da ditadura, levava um apego por atos de participação coletiva que possibilitassem o que era apresentado como irrealizável e, por isso, adiável. Era esta a etapa. Nesse período, o difícil era acreditar no previsível e no facilmente alcançável. A mudança tinha que conter desafios suscetíveis de gerar conflito com quem se opunha. A cultura e a arte eram os recursos de quem desejava intervir, sendo a estética um ornamento que embargava o imediatismo prático da ordem do dia, onde a reflexão deveria representar o caminho mais curto para atingir o objetivo mais arriscado. A tarefa imediata comportava o desejo de subordinar o pensamento e a ação a um ideal que ultrapassasse, no mínimo, a barreira do inexecuível. Arte e revolução, gémeas-se a mesas, implicavam que cada artista não valesse apenas pelo que criava, mas pela postura militante e generosa com que se oferecia o seu préstimo inovador a causas comunitárias cujo núcleo residia na ajuda aos mais desfavorecidos. A espontaneidade prevalecia sobre qualquer atitude denunciadora de prevenção conjuntural. Ainda que no interior do país, um punhado de gente, mesmo desconhecendo as frases escritas nos muros de Paris, no maio de 68, desenhava-as afetivamente na sua forma de ver o mundo. Não só se desejava a imaginação ou poder, como a capacidade de ser realistas exigindo o impossível. Na medida em que só eram válidos os sonhos que eram realidade, a circunferência era reacionária, sendo a reta o caminho mais curto entre a teoria e a prática. O ângulo deixou de ter um significado apenas matemático para se tornar num espaço compreendido entre dois planos, ação e efeito, que obrigatoriamente se iriam encontrar. Einstein deixaria certamente a física para se deleitar com a aplicação cultural do pensamento ou, não fosse para ele a imaginação mais poderosa do que o conhecimento, na medida em que amplia a visão, dilata a mente e desafia o impossível pelo que sem ela o pensamento estagnaria. Foi neste contexto sociopolítico que nasceu o Trigo Limpo, o grupo de teatro, projeto este que esteve na Génese da Acerta. Um turbilhão em que se desejou através do teatro mobilizar para consciencializar, informar para transformar, imaginar para inovar, criar para desfrutar, associar para debater, contestar para desacomodar, agitar para festejar. Em suma, agir para ser feliz coletiva individualmente foi o período no qual o artisticamente congruente era sinónimo de socialmente comprometido, sobretudo na construção de um futuro que tinha que acontecer hoje. mais do que hoje já, não havia nostalgia pela convicção firme de se acordar com um passado decrépito e agrilhoado. Por ser genuíno e objeto de pertença comunitária, tudo tinha que ser reinventado. Eis, pois, que neste contexto se colocam questões permanentes para o grupo fundador, ainda hoje visíveis. Como atuar numa região situada fora dos grandes centros, dos grandes centros urbanos, resistindo a um total esvaziamento de alternativas culturais e meio reais para os desenvolver. Que relação da autenticidade criar com uma comunidade onde se procurava intervir. Que posição ter perante o desejo de guisar um produto artístico que provocasse ruptura e ao mesmo tempo interagisse sem paternalismos com a tradição comunitária associada à sua nossa memória coletiva. Que postura adotar enquanto mediadores apostados no desenvolvimento de uma cidadania mais ativa. Foi nesta teia de propósitos imbuída de contradições e como tal fomentadora de calorosos discussões que se formou um espírito crítico permanente. Consolidou-se também uma dinâmica assente na capacidade de converter a heterogeneidade das visões em prática de ver a ser comum. Antes de se optar pelo associativismo alimentou-se o empenho coletivo e solidário nutrido pelo desejo de uma intervenção cultural de compromisso social. Antes de refletir sobre o significado de cultura descobriu-se que o seu processo gerador teria que revelar a nossa capacidade de resistir às contrariedades. Sem que nos apercebêssemos interiorizávamos que a cultura reúne em si um duplo capital. Como diz por um lado o capital técnico e cognitivo de saberes e tal tal que vocês já sabem isso tudo. Embora o contexto da atuação fosse desfavorável logo se descobriram interligações com outros referenciais e projetos lá está a tarde já está os amigos brasileiros que passámos a conhecer agora e que nos identificamos totalmente ocorrendo em outras geografias constituíam rastilhos para a sua adequação à realidade envolvente. O entusiasmo decorria não só do que se observava em locais de maior oferta cultural mas do modo como estes nos impulsionavam a encontrar novas engenharias adaptadas à nossa própria dimensão à nossa própria realidade ao nosso próprio sentir ao nosso próprio sonho. Por isso mais do que artistas considerava-nos e consideramos-nos ainda militantes culturais. O processo exigia que no desempenho cultural não houvesse espectadores pelo que a visão de Michael Obey se aplica sem que disso dessemos conta. No Rio da História não há contempladores do Rio o Rio somos nós. Neste contexto tornava-se importante refletir sobre o papel da CERTE na criação de um projeto cultural artístico que aparentemente deslocalizado sobreviveu e se afirmou no panorama português. Esta sociabilidade amplamente vivida com agentes culturais distintos aliada a uma necessidade de projeção desse contacto com a comunidade catapultou o projeto para etapas de maior ousadia interventiva e por isso marcada por um maior grau de exigência relativamente ao que se defendia. E exigia uma forte desejo de manter convicções não como dogmas mas como processos para procurar reagir às adversidades que num projeto coletivo exigiam inverter a filosofia de cada um por si como falámos os amigos que iniciaram tão proclamada pelo liberalismo como fórmula de ascensão sobre os outros insignificativos. Foram as raízes destas afinidades congruentes que credenciaram as relações com a comunidade local espaço de excelência para distinguir a autenticidade da aparência e com os abrangentes parcerias mediante as quais se dotou o desempenho de uma dimensão cultural e política onde a tradição e a utopia confluíam espontaneamente. A propósito de tradição e modernidade não resisto a contar-vos uma história que aprendi em Águia com a Dorfeu isso da tradição valor que nós primamos muito nessa relação tradição modernidade e essa tradição é tão contraditória que conto-vos esta história o Luís da Orfeu e os irmãos a mãe quando fazia um bolo fazia-o sempre em dois tabuleiros tinha a massa num tabuleiro uma massa num outro tabuleiro e fazia sempre um bolo em dois tabuleiros perguntar-lhe porquê ela disse meus filhos porque sim porque a tua avó já fazia isto e ele foi perguntar à avó e à avó avó porque é que faz também faz assim os bolos em dois tabuleiros com a mãe sim sempre em dois tabuleiros eu disse mas porquê porque a tua avó já fazia e a avó ainda estava viva e ele foi falar com a vice-avó e disse vice-avó a minha mãe e a minha avó já me explicaram isto mas porquê que fazia e ainda hoje passou isto porque é que fazia em dois tabuleiros o mesmo bolo com a mesma massa e a vice-avó disse não tinha um grande e isto é interessante esta história porque a questão da tradição tem esta esta grande particularidade de ser ela própria um objeto de vanguarda um objeto de vanguarda na medida em que possibilita que Pablo Picasso tivesse exposto com grande autenticidade de que a sua pintura morava a sua pintura residia originalmente da arte africana uma série de criadores que contrariamente nesta modernidade pegam nos artesãos e nos seus trabalhos os enquadram por peças de madeira magníficas e omitem o nome dos artesãos estamos a falar num território onde Rosa Ramalho talvez a mais vanguardista de todas as escultoras de escultoras portuguesas é renegada ao estatuto de artesã e funciona nas nossas estantes em que engraçada ou seja estamos num país tacanho e ainda muito afunilado onde a desvalorização do produto artístico leva uma recolagem o território de atuação obrigou a uma permanente reajustamento de práticas inovadoras no sentido de favorecer a aproximação à comunidade e aos distintos públicos uma velha loja de 40 metros quadrados seguiu-se a recuperação do antigo hospital e 11 anos depois o atual novo ciclo centro de recursos culturais e desenvolvimento de Tondela o conceito de abrangência espacial mais de confinado ao tipo do edifício onde se atuava centrava-se no desejo de uma interação equilibrada entre o local e o global um limbo de intervenção que atualmente muitos autores apelidam adequadamente de localização este conceito encontra pois a expressão nas formas de atuação da sociedade civil local que resistem àquilo que se poderia chamar a macdonalização globalizante através da assunção de redes paritárias de cooperação em diálogo com o mundo a opção deliberada por uma atuação permanente de eternância mais concorrentemente assumida no momento em que se dispõe de um teatro com múltiplas condições demonstrou a percepção prática de muitos dos conceitos de atuação artística importantes passo a enumerar alguns deles o espetáculo não representa o culminar do processo criativo mas o único o início de uma etapa de produção que o faz percorrer muitas outras cidades comunidades artísticas e públicos a forma como se produz o espetáculo ou o acontecimento cultural na teia de relações que lhe está subjacente pressupõe uma opção clara pelo processo de gestão a atuação artística centrada em resultados economicistas ou o serviço cultural público com que a arte deve conferir alternativas de elevação cultural do espetador e dos seus territórios a forma coletiva ou a parcialização de tarefas de trabalho executadas pelo grupo distingue a filosofia de atuação e revela a proximidade ou distância com que se deseja que o espetador observe o processo gerador do espetáculo um grupo que optou pela itinerância ou apresentar-se como uma equipa de trabalhadores de teatro revela um objetivo que contraria a vedetização e facilita a comunicação entre os vários obreiros do espetáculo promotores grupos de amadores comunidade e uma relação mais estreita com o público o ator deixa de ser só quem atua tornando-se um agente que acumula a função social dessacralizando a criação artística escapava-se sorreteiramente ao protagonismo individual com a assunção de decisões de trabalho de grupo eis que se torna indispensável analisar algumas etapas subsequentes de desenvolvimento do projeto veja-se o início do profissionalismo e a sua coexistência congruente com associativismo voluntariado a especialização transdisciplinar a atuação local e com descentralização nacional e transnacionalização a distância dos órgãos de decisão centralistas o atuar a tempo inteiro em suma à coerência de princípios a indispensabilidade da mudança e as contradições separadas sempre por um isto e aquilo existe pois uma necessidade premente de que a atividade cultural faça ressurgir valores e práticas que a distinguem de um patrioteirismo seródio a mestiçagem cultural é um fator a validar consequentemente possibilitando que se criem relações de partilha entre os povos sustentadas por afinidades que estão muito para além das emendas institucionais que confiram a cooperação cultural em estratégias de afinidade circunstancial a universalidade de saberes ideias e artes não pode ser enclausurada na circunstância política definida pelo Estado mas mesmo sem detenção no debate cultura fronteira território pode dizer-se que as ideias e práticas culturais são o resultado do encontro e debate do confronto e miscigenação dessas sensibilidades nunca da sua pertença estrita desta forma a componente de intercâmbios artísticos esteve desde muito cedo presente nos trabalhos da acerte cumplicidades com o nordeste do Brasil 300 criadores receber 300 criadores do nordeste do Brasil quando ele ainda era um destino muito desconhecido em Portugal o trabalho que temos desenvolvido permanentemente com o Moçambique como Tomé Lagou no trabalho comunitário e aprendendo muito sobre o teatro contrariando a lógica de exportar o teatro europeu para Moçambique neste caso para a África e sabendo que existem raízes da autenticidade e raízes perfeitamente vanguardistas que o digam alguns dos teóricos nossos do teatro mundial o Odenteatro por exemplo que bebeu todo o seu vanguardismo exatamente nessas práticas ou seja troca de saberes em vez de workshop-eiros ou seja estamos onde o local o multicultural e as inconveniências de quem julga está sempre certo tendo em conta que o novo ciclo representa simbolicamente o circuito no qual a atividade da acerte se planeia e desenvolve deixemos-nos viajar por Moçambique numa embarcação guiada pelas palavras do escritor e também biólogo Mikoto a sua intervenção os sete sapatos sujos proferida aos alunos do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique sugere uma captação respeitosa de alguns conceitos e extratos assertivos ou seja vou pegar no texto dele e adaptá-lo com todo o respeito à nossa ou às minhas preocupações no primeiro sapato o escritor realça a ideia de que os culpados são sempre os outros e nós somos as vítimas explicitamos ele explicita queremos que os outros nos olhem com dignidade e sem paternalismo porém ao mesmo tempo continuamos a olhar para nós mesmo com benevolência complacente somos peritos na criação do discurso desculpabilizante não estamos nós agentes culturais e gestores e criadores artísticos sempre apostados em fazer diagnósticos que confinam as nossas incapacidades de captar audiências com argumentos de que a maior parte das vezes suportam ideias feitas importado no nosso nicho intelectual de desculpabilização poderia mesmo criar-se uma listagem formatada que já contém as invasivas ou uma reflexão específica conduzente à descoberta de singularidades nos nossos insucessos o público coitadinho não tem formação cultural capaz de compreender o alcance da nossa eloquência o público não tem formação cultural capaz de compreender se fosse noutro país seríamos uns heróis lá fora há que é bom se não nos entendem o problema não é nosso é da falta de formação cultural como se tal fosse hereditário e então o segundo sapato que me a cota oferece a ideia de que o sucesso não nasce do trabalho nunca ou quase nunca se vê o êxito como resultado do esforço do trabalho como investimento a longo prazo as causas do que nos sucede bem ou mal são atribuídos a forças invisíveis que comandam o destino deseja-se o sucesso imediato e o reconhecimento repentino esquecendo-se que o resultado de uma intervenção cultural consequente não tem a duração de um espetáculo nem o prazo de ensaios que levam a prepará-lo a gestão cultural é uma rede de interações que para ser autenticada pelo público deve decorrer com autenticidade que possibilite criar laços afetivos entre os intervenientes vejamos agora o que nos guarda o terceiro sapato do Miyakoto o preconceito de quem critica é um inimigo toda a nossa herança não ajuda a que se crie uma cultura de discussão frontal e aberta basta diabolizar quem pensa de modo diverso existe uma variedade de demónios à disposição muito do debate de ideias é assim substituído pela agressão pessoal a este propósito o João Teixeira Lopes comenta a atitude de quem faz uma apologia das obras fora do espaço e do tempo ou pelo menos deste espaço e deste tempo dilatando o prazo do juízo final da obra no que facilmente pode ser interpretado como uma tentativa de legitimação de todos aqueles artistas geralmente associados a movimentos de vanguarda que não encontram nem nada fazem para encontrar o seu público uma opção que é legítima claro ganhando a posteridade num tempo vindouro em que uma audiência convencionalmente preparada faz a título póstumo o elogio do autor se entramos agora no quinto sapato a vergonha de ser pobre e o culto das aparências a pressa em mostrar que não é pobre é em si mesmo outro estado de pobreza a nossa pobreza não pode ser motivo de ocultação quem deve sentir vergonha não é o pobre mas quem cria pobreza criou-se a ideia de que o estatuto do cidadão nasce dos sinais que o diferenciam dos mais pobres estamos a viver num palco de teatro e de representações é urgente que as nossas escolas também os agentes culturais e artistas exaltem a humildade e a simplicidade como valores positivos a arrogância e o exibicionismo não são como se pretende emanações de alguma essência da cultura são emanações de quem toma a embalagem pelo conteúdo passamos agora a uma o último sapato sujo apresentamos-nos numa situação que nos bate à porta a cada instante a ideia de que para sermos modernos temos que imitar os outros este apelo à imitação cai como o ouro sobre azul a vergonha de sermos quem somos é um trampolim para vestirmos esta outra máscara deparamos-nos com um coeficiente de falta de autoestima cultural que desagua muitas vezes num desejo de reprodução em montras de vaidade daquilo que nos é apresentado do artisticamente correto e avaliável pela capacidade de aproximação aos modelos modas de estandarização mundiais tal atitude para além de revelar perda de autonomia e de capacidade de gerar inovação deprecia o potencial da cultura enquanto área de atuação capaz de permitir que as sociedades reinventem novas afinidades e adequações que pela identidade representam capitais de pertença e de partilha universalizantes e como tal glocais assistamos à saída dos espetáculos nas grandes salas média salas na acerte assiste-se um espetáculo público que vai para o foie pergunta-se todo o espetáculo estou a pensar eis que se juntando a alguma grande cabeça iluminada dono ele próprio dono do gosto a partir desse momento e que esse intelectual e dono de padronização do gosto diz um pouco com falta de ritmo a partir desse momento o foie enche-se da grande frase um pouco com falta de ritmo um pouco com falta de ritmo ou seja as pessoas deixaram de ter o grande prazer do espectador que é reagir de uma forma espontânea ao que vêem e ao que sentem e estão hoje guiados por grandes gurus da criação do gosto vivemos num período em que a cultura desempenha ou deveria desempenhar um papel imprescindível na capacidade de cada país território em afirmar a sua autoestima transformadora e solidária para o mundo mais justo uma realidade na qual o primado do conhecimento se sobreponha definitivamente ao poder hegemónico das maiores economias ou banqueiros que transicionam a cultura e a arte no seu mercado só a cultura permite cada país cada território qualquer que seja a sua dimensão geográfica riqueza económica passa a ocupar um espaço identitário que longe de o separar dos demais antes o integra numa rede de cooperação com paridade uma cultura que a autêntica ferramenta da construção de futuros impossíveis poderá ser visionada como a cidade planetária com que Zeca Afonso sonhou uma capital da alegria recheada de gente igual por dentro e gente igual por fora um espaço sem muros nem ameias onde possam tomar o fruto da terra para semear o nosso desafio muito obrigado acho que é muito mais interessante depois de uma seca incrível e depois da conversa é mais interessante obrigado muito obrigado muito obrigado a todos acho que foram três intervenções muito diferentes mas muito complementares não sei se agora abrimos o período de debates não sei se da audiência querem fazer algumas perguntas não sei cair eles já passaram aqui pelo palco está ali o microfone quem quiser colocar questões eu colocava aqui ou então se vocês também quiser se quiserem colocar questões uns aos outros também não foi tudo muito esclarecido ela quer saber eu queria só dizer o meu amigo Paulo 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 no Brasil é outra coisa cada um com o seu então querido Paulo só queria te parabenizar eu achei incrível o seu festival quero muito participar e se não for participar quero ir lá acampar é incrível isso 150 mil pessoas incrível eu nunca vi eu quero eu nunca vi isso isso foi uma ideia sua e você viu isso isso foi pelo que eu entendi foi indo aos pouquinhos mas pela tabela que eu vi o seu powerpoint é você tem uma cabeça de empresário você foi pensando isso vai render isso vai render isso vai render porque a gente a gente faz aí não dá um público aí a gente continua fazendo aí não não deu público aí ele foi foi melhorando foi melhorando incrível você pode contar pra mim como é que você fez de repente a gente vê se a gente faz lá no Vidigal dois milhões de euros não 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 foi ideia minha não Tárrega nasce por voluntade absolutamente política é uma voluntade absolutamente política é um alcalde como eu disse absolutamente visionário que 1981 o que faz é pensar que se tem que renovar as festas populares a partir de aqui há um primeiro período da fila que é isto cambiar o imaginário popular e devolver o protagonismo na calle era um alcalde que tinha uma ideia muito clara de que a calle tinha um lema na sua proposta política desde um ponto de vista cidadão não cultural senão de cidad bom a cidade é cultura evidentemente mas desde um ponto de vista não estrictamente cultural senão de ámbito cidadano tinha um lema que se poderia traduzir a calle também é a tua casa entón não simplesmente se aplicava a conceitos culturales senão que se aplicava a outros muitos conceitos por exemplo se me ocorre agora uma das acções que fez foi que a gente voltasse a barrer as as calles dizia as calles frente a tua casa aquilo é também a tua casa portanto barre cada manhã a tua calle coisa que se deixou de fazer há muito e depois também que a gente colocasse flores nos balcones entendia entendia a calle e entendia o contexto público de uma maneira muito amplia também promoviu outro tipo de ferias é a dizer em Tarragues durante três anos se fez a feria da escultura na calle e participaram nesta feria grandes escultores que agora são grandes escultores porque era bastante emergente naquele momento para ver que a escultura tinha um valor urbanístico por tanto fez várias intervenções deste tipo e isto foi o que fez crescer a Fira a Fira nasceu neste sentido pasa que ao passo dos anos o concepto feria foi desde o inicio é a dizer o primeiro título que tem ou o primeiro nome que se lhe a feria já é isto já não é um festival é a feria é o conceito de comprar e vender é o conceito de que na feria há público o público tem que estar tem que haver muito público agora nos interesa que venga muito público por uma questão de sponsors e então tem que haver um público um usuário mas que este usuário pode ser de três maneiras pode ser o usuário que vem comprar e vender é a unidade de compra-venta entender o teatro ou o teatro ou o produto teatral como unha unidade de compra-venta que tu lo podes vender e tu lo podes comprar en isto hemos profundizado moito e en isto hemos trabajado moito e isto é o que hemos vendido non o conhece perfectamente no nosso espacio de mercado onde se montan os seus stands e as companhias e as instituciones montan os seus stands mostrando o que seria isto logo está o outro público que é o público que eu diría que é o público espectador por dizerlo así que sabe que vem a ver é o público que vai a Tárrega porque sabe que hai esta ou aquella programación que se é nun local cerrado e já compra as entradas previamente etc e logo hai o público genérico o público aquel que vem a pasárselo ben que vai por a calle se encontra porque claro nos temos 80 alrededor de unhas 80 companhias de teatro en el IN pero en el OFF que non dominamos que por isto é o OFF tenemos pero si sabemos porque de vez en cuando examinamos e facemos estudio tenemos alrededor de unhas ciento e pico de companhias que están na calle actuando OFF entón por tanto tú vas por Tárrega e constantemente hai actividade na calle hai cousas desde bueno desde unho que pode facer un monólogo a outro que son OFF entón este público que vem o público genérico tamén evidentemente nos interesa e é o público que bueno ten aquello de eu he estado allí hai había moita xente pero eu he estado allí por tanto nosotros o que pensamos o que facemos é tener estes tres tipos de público o profesional o usuario o usuario perdón o profesional o espectador e o genérico todo isto conforma este usuario medio que viene a Tárrega a hacer pero sempre como é feria prima en as acciones as acciones de feria é a dizer o que interesa é as acciones de feria sempre ligada a unha programación que intenta prescribir e que intenta dizer o que estamos facendo é isto se queres venir a la fira non sei eu non sou o director artístico evidentemente pero a partir de aquí é o procedimento tiene unhas regulaciones que te las cuento en seu momento desculpa 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 eu tenho uma pergunta para Gucci e Priscila é ok se faça em inglês eu estava perguntando se o seu grupo está relacionado ao teatro o teatro dos opresos fundado Augusto Boal mesmo se eu conheço que o teatro dos opresos não está tão muito no espaço espacios porque muito em prisiones ou em escolas ou em ghettos não sei muito mas pensei disso e queria saber como você se relaciona com este teatro este teatro na verdade eu acho que o Boal foi meu mestre eu já trabalhei com ele mas eu acho que a nossa metodologia é uma metodologia muito própria eu acho que você pega do Stanislavski ao Boal e encontra o seu próprio caminho a sua própria metodologia e muito aberto para as transformações metodológicas a cada momento eu acho que nada se repete eu acho que não dirijo um espetáculo repetindo o mesmo caminho eu acho que cada momento ele tem que ser novo eu acho que é como a vida a vida a vida só é possível reinventada eu acho que na arte também tem que ter esse caminho da reinvenção a cada momento mas o Boal é um grande mestre na minha vida que bom que você conhece o Augusto Boal acho que cada peça a gente trabalha de uma maneira diferente eu fiz a Tatiana dos Pequenos Burgueses e a gente fez um laboratório que era tenso opressor que o pai opressou e era uma coisa bem seca e já nessa que a gente faz que é o Bandeira de Retalhos a gente fez o laboratório tudo em grupo com muita música com muita dia a dia como é que eu posso dizer isso cotidiano e então é isso que o Guti falou cada um é diferente mas no vídeo apareceu uma das cenas que naquela peça do Djanini tinha a cena do Augusto Boal ele homenageava até apareceu aqui o que eu fiz e que bom que você conhece eu queria elogiar a organização pela escolha dos intervenientes neste primeiro painel acho que foram bastante complementares cada intervenção foi diferente da outra e mostraram projetos diferentes a minha gestão eventualmente pode tocar a todos os intervenientes e é no seguinte aspecto e todos eles no fundo trabalham nisso que é tem a ver com a formação do público a formação do público eu sou de Bragança nós tivemos lá uma associação para a promoção da arte e da educação artística e nós temos lá problemas digamos uma das nossas dificuldades é levar o público a participar nos espetáculos é claro que ali o José o José o José o José já levantou essa questão que é a gente culpar sempre o público por não vir aos espetáculos a questão não é digamos do público será um motivar o público a vir aos espetáculos e realmente vocês ali o Paulo tem um projeto já bastantes anos de muito sucesso ali o vosso projeto de nós do Morro também pronto muitos anos de trabalho também uma excelente implantação num espaço totalmente distinto não é espaço social totalmente distinto mas conseguiram fazer essa formação de público realmente a minha pergunta é aí um pouco nesse sentido a fórmula ou o que a metodologia ou o que é que se pode fazer para fazer essa formação de público na intervenção inicial quando o Fernando Ceara falou ele projeto num espaço social de habitação social tocou num ponto delicado não foram as pessoas que pretendiam alterar o espaço social e conseguiram sucesso mas foram os artistas que depois intervieram e conseguiram fazer a mudança no espaço social e realmente às vezes temos muito boas ideias mas depois não conseguimos fazer essas ideias vingam e a minha pergunta realmente era um pouco essa como fazer com que o público participe nos espetáculos o que é que se pode fazer é um pouco isso obrigado olha só desculpa quando nós iniciamos o Nós do Morro um dos objetivos principais era justamente a formação de plateia da mesma forma que você dá oportunidade às pessoas de fazer em teatro você também tinha que dar oportunidade agora como seduzir essa plateia porque para quem não é acostumado com teatro tem um distanciamento às vezes não se identifica principalmente por causa da diferença cultural então quando nós começávamos com um texto que falava sobre a vida deles então eles tinham essa identificação e se sentiam próximos esse foi um caminho que nós tivemos que hoje nós temos uma favela aculturada eu tenho um projeto de multiplicação que a gente faz que até aparece ali em Saquarema que é uma cidade próxima ao Rio de Janeiro que lá eu estou fazendo uma coisa muito mais doidona que é eu tenho uma escada de alumínio a gente começa a fazer um aquecimento às vezes tomo até uma cervejinha uma cachaçinha fica mais alegre e a gente sai pelo mato onde só mora as pessoas moram todas no mato nós chamamos de cortejo cultural aí paramos na frente da casa das pessoas às vezes tem aquelas que reagem estranho que tem medo fecha a porta não abre ou outros que ficam assim embasbacados olhando a gente abre a escada e a escada vira um palco e a gente leva o teatro até a casa dessas pessoas eu acho que tem várias formas mas a próprio teatro de rua a própria intervenção de rua são caminhos de formação de plateia mas eu acho que a gente tem que estar mudando o tempo inteiro o dia por exemplo que a Priscila imagina Priscila posar nua todo mundo no mato vai querer ver a Priscila então tem várias formas que a gente pode seduzir essa plateia não é Priscila? ou não mas é isso eu acho que essa questão nos inquieta sempre ou melhor nos inquietou ao longo da história de qualquer modo há algumas coisas que me parecem interessantes por exemplo em termos do projeto Acerte nós começámos a trabalhar num gueto nós próprios a que fomos remetidos desde 1976 que iniciou o projeto até 82 eu nessa altura durante esses anos qualquer pessoa que entrasse para o trigo limpo imediatamente era expulsa do emprego eu durante esse estamos a falar por revolução eu concretamente só passado 5 anos a que me deixaram entrar no portão da câmara e neste movimento exatamente de resistência pós 25 de Abril estamos a falar do interior do país deste movimento de resistência que nos levava a levar algumas cargas de pancada o que nos dava algum currículo vitae na altura portanto não era uma coisa de sofrimento mas de afirmação se consolidou um projeto que recolheu exatamente os afetos da comunidade toda a gente pensa que o trigo limpo já terá certo nasceu em Tondela é mentira numa aldeia muito próxima a Molelos porque era o único sítio que nos abriam as portas porque Tondela é uma cidade pequena obriguesa e havia grandes dificuldades e conquistámos a cidade pelas periferias ou seja nós quando fazíamos uma realização em Tondela tínhamos exatamente as periferias essas aldeias esses outros locais onde descentralizávamos o nosso trabalho e quando chegávamos à cidade quando toda a cidade pensaria que nós estávamos isolados nós aparecíamos com muito público e foi sempre ele que nos faltou que não nos faltou o Ministério da Cultura já nos abandonou continua os governos a abandonar a cultura e o apoio a ela e os patrocinadores e essas coisas todas aparecem e desaparecem agora o público esse está esse existe o nosso coração bate com ele agora nós pensamos normalmente sempre na palavra de criar novos públicos de formar novos públicos agora nunca pensámos foi do público nos dar workshops para formar agentes culturais e atores estes workshops estão a faltar nós fazemos temos esta preocupação e fazemos de um aspecto informal naturalmente não chamamos workshop a isso mas temos encontros com os espectadores no sentido deles nos passarem e nos ensinarem exatamente algumas sensações que levam na alma normalmente utilizamos uma folha de papel que pomos na bilheteira com várias perguntas para eles preencherem podem levar faz favor ou seja quem nos responde normalmente são as pessoas e as opiniões que a gente já sabe não é? que diz que gosta de teatro e tal tal põem cruzinhas e não sei o que agora é óbvio que em termos do espectador comum e é da própria comunidade não preenche esse inquérito porque o seu grau de inquietação é muito mais profundo não se pode escrever é afetos é coração é sentimento é dizer que quando está no foie não tem vê pessoas da sala a irem falar e acolher alguns que chegam e nunca o acolheram a eles ele é um anónimo não é? vê a direção no meu teatro eu vou ter com o espectador que está oh como estás estás bom e tal bem oh muito prazer e tal e ele está lá no foie quer dizer nós enquanto agentes não criamos espaços para o público daí que efetivamente a escola do espectador chamada a escola do espectador em França por exemplo no sentido de formarmos o espectador mas também podemos pensar na escola do espectador como o local onde aprendemos como espectador por outro lado há sim alguns números interessantes que nós usamos exatamente valorizando o espectador Lisboa tem um milhão de habitantes imaginemos quer isto dizer que se nós tivermos como temos em Tondela um acontecimento que é o Judas que é exatamente a recriação da tradição para hoje uma grande produção de teatro de rua em Lisboa neste 5 mil habitantes que nós temos numa cidade ou num conselho de 10 mil nós dizemos ao público que não conhecemos nenhum acontecimento em Lisboa que tenha 5 milhões de espectadores certo que é se vamos a números e se vamos a escala quer dizer 1 milhão 10 mil nós temos 5 mil habitantes tinha que ter 5 milhões não conhecemos nem Roca e Rio nada 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 não conhecemos nada e vamos reduzir também a este nível valorizar o nosso espectador na tal sala vazia que 5 espectadores na sala que eu acho que se deve fazer para esses 5 espectadores ou 3 ou 2 5 espectadores na sala corresponde à mesma aqui em Vila Real em Tondela em todos esses sítios corresponde à mesma escala a uma sala de teatro onde estejam mil espectadores em Lisboa ou seja aqueles 5 espectadores da nossa sala só que nessa hora se nós telefonarmos para Lisboa para uma sala de uma companhia nossa amiga etc quando estamos a lamentar-nos no interior de ter 80 pessoas 60 pessoas na sala ligamos para Lisboa e nessa mesma hora ou no final desse espetáculo para esse grupo amigo pergunta-se quantos espectadores? 23 portanto ou seja há também uma deturpação normalmente de que os espetáculos e os chegar ao público tem a ver com um grau de afetividade eu só entro dentro das casas das pessoas que me tratam bem sem ser espetáculo que trocam comigo um sorriso um afeto que estão aquilo que nós chamamos amigo é aquele que está antes da gente o chamar o público tem que sentir a mesma coisa da nossa parte ou seja eu acho que realmente a criação de espetadores e o espetáculo de rua favorece muito isso nós agora estamos a fazer a viagem do elefante José Saramago de novo com um engenho escénico como fizemos os outros e integramos em cada localidade 100 trabalhamos 6 dias antes e integramos 100 pessoas da comunidade atores com papel ativo não é aquela coisa da comunidade para compor o ramalhete para compor o ramalhete aos intelectuais a dizer que trabalham com a comunidade e aos artistas e depois povoam o seu espetáculo assim como as pessoas põem uma roupa para tomar papel ativo é o grupo da localidade que é convidado especial do trigo limpo e da flor de jara espanhol que é uma co-produção com o Luís Pastor e com a produtora dela e tem um papel ativo nós trabalhamos 6 dias na comunidade vamos fazer uma digressão de 10 espetáculos toda desde 29 de junho até final de setembro e conquistamos ativamente sem querer mil e tal espetadores potenciais mas espetadores que viveram o processo artístico que participaram nele que o sentiram e eu julgo que este por exemplo o teatro de rua para nós tem sido uma coisa importantíssima quer dizer de dois em dois anos fazer estes grandes espetáculos de rua comunitários para além dos engenhos céricos que é isso que nos caracteriza no panorama teatral português e internacional mas não é esta relação por exemplo nós vamos fazer um espetáculo à guarda quando há uma estreia nossa num espetáculo de sala a plateia reflete essa relação que estabelecemos exatamente porque se retribuem afetos muitas dessas pessoas que vêm da guarda não é para o espetáculo nem para o título dele nem pela sinopse vem a retribuir um gesto de afeto que depois a partir daí naturalmente gosta ou não gosta do espetáculo nós o tema dos públicos tratamos de uma maneira diferente evidentemente do que se expõe agora basicamente nós trabalhamos o público através da programação como é lógico que fazemos o que tentamos generalmente é que a nossa programação que temos abarque o máximo de públicos possíveis entendendo que é uma feria o que entendemos é que também tem que ter uma grande diversidade de conteúdos por tanto não tem que ter única e exclusivamente uma linha muito concreta senão que tem que haver uma grande variedade de conteúdos quando digo variedade de conteúdos que quer dizer disciplinas dança circo já disse antes basicamente um 70% de rua mas também de sala entendendo teatro de texto pouco porque a nossa feria se dirige basicamente a internacionalização e por tanto o texto muitas vezes é um freno por tanto é basicamente verlo desde um ponto de vista poderíamos dizer de teatro visual e circo etc o público que nós de entrada dos três públicos que nós diferenciamos há dois públicos nos quais trabalhamos e que é o que mais interesse temos em aumentar um é o público profissional evidentemente o que vem a fazer a compra-venta e o outro é o público que nós chamamos espectador é dizer aquele que vem a feria e que sabe que vem a ver aquele que utiliza a feria como se fosse um festival de teatro a este gente o que tentamos é que poden ver en Tárrega aquilo que non poden ver moi probablemente en a sua población si que poden ver en un festival en un Barcelona pero quizás non en unha población de 3.000 5.000 10.000 ou 15.000 e aqueles tamén montajes que son feitos exprofesos para Tárrega é dizer o que agora se chama site specifics basicamente esta é a nosa linea e isto é a linea que nós estamos intentando incrementar porque o público genérico este público que vem á fiesta nós sempre falamos que Tárrega ten 3 Fs a feria de Tárrega ten 3 Fs unha F de fiesta unha F de festival e unha F de feria realmente e unha F de feria el que viene á fiesta el que viene a comer beber pasarse por a calle a ver que se encuentra aquel que non va non se dirige a unhas cuestións determinadas este já o temos e este que non nos aumente este que non nos aumente porque este se nos aumenta moito é cando non dominamos a situación estamos falando de que é unha cidad de 17.000 habitantes que en 3 días dobla á veces máis o público por tanto hai que adaptar a cidad a isto é a fiesta de Tárrega é para entendernos tiñe uns planteamentos de lo que seria un festival de música o planteamento é de un festival de música é muito rápido é uma frase mas recordemos que por exemplo aqui há 10 anos atrás havia um grupo de teatro no Porto Natural não digo o nome mas que tirou uma peça de cena porque estava até muito público ou seja fizeram o espetáculo num determinado sentido e o grupo tinha uma linha para si exatamente muito mais hermética e não é que o espetáculo funcionou sob o ponto de vista do humor e etc e as salas começaram a encher e eles tiraram de cena às vezes o complexo o complexo existe alguma aristocracia dentro dos criadores que levam a que o seu problema e o meu por exemplo sejam entendidos para outros como medalhas a feira de targa por exemplo é preferida relativamente a alguns criadores também que encontre os mais restritos onde a reflexão assenta noutras coisas mas esta pluralidade também até não gostar do público é uma coisa interessante o problema do teatro é sempre o público temos concluído a sensação da manhã temos um almoço e depois voltamos às três da tarde queria agradecer mais uma vez a presença dos quatro foram intervenções muito interessantes e muito complementares às três da tarde vamos ter aqui no fundo refletir um pouco sobre as políticas sobre as estratégias das autarquias e das instituições no fundo de como levar os públicos e como trabalhar o espaço público vamos contar com a presença de Silva Câmara que é responsável pela galeria responsável uma das colaboradoras da galeria de arte urbana que é um projeto desenvolvido pela Câmara Municipal de Lisboa com Jonathan Banks que é o responsável da ICSIA que é um think tank sobre arte no espaço público inglês que vai nos dar um pouco o panorama de como essas temáticas se desenvolvem em Inglaterra e no Reino Unido Agathe Morroval que está ligada ao projeto Fotoquec uma bienal de fotografia ligada ao museu do Museu em Paris do Museu do Quebranly que exatamente tem essa intervenção estende essa intervenção para o espaço público para o Cais do Sena e Pedro Costa que é um economista e sociólogo que tem desenvolvido vários trabalhos e várias pesquisas sobre no fundo como intervir nos espaços urbanos através da criatividade através dos bairros criativos e que vai também partilhar conosco a sua visão muito obrigado mais uma vez bom almoço estamos aqui de volta às três